E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, e eu sei que eu estou atrasado, sim, eu sei, só que eu vou cumprir o pedido de vocês, sem mais enrolas, vamo lá. Cesar MC, minha última letra, link do vídeo eu deixei lá embaixo na descrição, 1, 2, 3, agora foi. Nossa, parecia que o som tava saindo do notebook, não no meu fone. Opa, guitarrinha no instrumental? Nossa, olha esse grave vibrando no meu ouvido, Jesus. Bandeirinho do Flamengo. Ah, 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 é que o baile não tava fútil, o suco, o suco até no meus carcos, arte meia guerra de vato, enquanto alma berra em fracasso, meus atos, faço por amor, isso não é teatro, é pela periferia, é escuro, isso é claro, mas canto hypocrisia, satura, eu tô vato, pois quando eu sangrei foi sozinho no meu quarto, então não me peça pra pôr poesia no prato, não. Militância, jão, é guia de minha ascensão, para lutar por pão e também resistir, quantas vezes irmão, enquadro sem noção, taxado de ladrão e eu tive que assistir. Dizem que é ficção, sobe nas facção, se acha que é ilusão, é só suplique. Não sei se você não está aqui, eu não sou daqui, é, e não amo só, mas eu tenho amor, e ai, ai, ai. Se essa for minha última letra, avisa pro rap que eu saí do jogo, virei madrugada, sangrando a caneta e suando pra cena que aplaude todo mundo, então se essa for minha última letra, avisa pra Deus que ele tinha razão, mundo e mundo e mundo e mundo e mundo, eu pude, que eu sei por fasting. E o medo do fundo é que embaça a resposta que traz salvação Avisa meus manos que o crime é estilado O brilho da trilha é mais um embosgado Tudo é só nada e o nada diz tudo Vão dizer da nada até que se var tudo Então se essa for minha última letra Avisa o papai que desculpa o errado sou eu E a mamãe que bem que ela avisou Inventei de sonhar sem sombrinha lá fora de chover Oh, me arrepia aí, velho O que tá fazendo um guitarrista Sim, o mundo é naturalmente mau Esquece o síndico, ando de cínicos Corrompem vínculos, no meu limite tô e é bom que evite Os sonhos vão ao chão, então levite Asas se formarão, imprensibis Os danos do mundo são, eu vim da hospice O Largiz, o meu sarau, sai invictus Zero informação, traz suicídio, usa até a explicação Além dos livros e o meu flow é um pitbull E essa treta, várias justiças até o fim da ampulheta Maldade de terno, gravata e prancheta Mamemo no inferno, eu abraço a cadeta Buscando seu embalagem, eu corto e aparo Eles querem meu mal, eu já sinto no varo Quem tá na maldade sempre dá sinal E eu tipo o motor do bosom Até vejo, mas não paro Caralho, que lugar lindo é esse, mano Que lugar lindo é esse, mano É isso mesmo? Caralho, que lugar lindo é esse, mano Mano, esse beat é maravilhoso Jesus amado E se essa for minha última frase Confesso que sempre escutei os ateus O louco é que tudo que eles disseram De alguma forma me leva pra Deus Não sei porquê, eu tô me sentindo orgulhoso por ele Sem nunca ter trocado ideia com ele Eu não sei se dá pra explicar Não dá pra explicar esse tipo de sentimento, sei lá Eu só tô sentindo orgulho por ele Mesmo nunca ter trocado ideia com ele É, vamos lá Eu quero focar aqui num trecho de uma... De uma... Calma, 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 amarelo Eu quero focar aqui Num trecho dessa música, tá? Onde ele meio que fala que o mundo é naturalmente mal Sim O mundo é naturalmente mal Uma boa parte da população mundial Quase que inteira É malvada Mas, velho, eu tenho meio que um... Um mantra que eu levo comigo mesmo Eu acho que muito isso graças à educação que minha mãe me deu Que é sempre acreditar que ainda há bondade no mundo E que é possível a gente continuar lutando pra tornar o mundo Pra tornar a sociedade algo melhor, sabe? Um bom exemplo que eu posso dar aqui É... O que aconteceu semana passada com um amigo meu Não sei se vocês sabem Eu sou, tipo, apaixonado pra caralho por um jogo chamado Overwatch E eu meio que fui pegando amizade com alguns dos melhores jogadores que tem aqui no Brasil Mesmo eu sendo um péssimo jogador Eu me aproximei muito nos últimos meses de alguns jogadores Cara, tem um... Um brother... Eu não sei nem se eu posso chamar de amigo Porque, tipo, a gente conversa há pouco tempo Mas ele tava passando por um problema financeiro Realmente muito grave Ele tava correndo o risco de ser despejado Com a família pra fora de casa E simplesmente a galera se uniu, sabe? Todo mundo que acompanha o cenário semiprofissional de Overwatch Porque, tipo, o jogo pode ser grande lá fora Os profissionais lá de fora ganham dinheiro pra caralho Mas esse jogo aqui ainda no Brasil é pouco respeitado Não tem quase nenhum tipo de apoio pra quem realmente joga E tenta uma carreira na porcaria do cenário competitivo do jogo Mas a galera se uniu Todo mundo que acompanha começou a divulgar O estado meio crítico que ele tava passando A gente fez campanha no Facebook A gente fez campanha no Twitter A gente tentou espalhar de todas as formas possíveis A história do que tava acontecendo com ele A gente meio realmente pedindo ajuda Pra poder ajudar Ele porque tava meio que num estado meio que realmente crítico E apareceram pessoas muito boas que ajudaram ele Ele faz stream na Twitch e tal Então muita gente começou a aparecer na live pra apoiar Mesmo que não tivesse condição financeira de ajudar Tava lá marcando presença Tava tentando de alguma forma colaborar E isso me deixou muito feliz Porque mano Ainda é possível encontrar boas pessoas Ainda é possível encontrar pessoas que estão dispostas a praticar boas ações Sabe? Então mesmo que o mundo seja muito cruel Mesmo que o mundo seja uma merda Mesmo que 99,9% das pessoas São a porcaria Ainda é possível Ainda existe salvação Ainda existem pessoas que Se esforçam Pelo bem Dos outros E eu acredito que A chave pra um futuro melhor Estão Estar com essas pessoas Então Eu fico meio que Feliz De De ainda encontrar Gente assim Porque a cada dia que passa Só vejo mais maldade Só vejo mais crueldade Mais intolerância Mais ódio Mais discurso de raiva E Sei lá Mesmo que Eu saiba que o mundo é malvado Mesmo que em várias músicas Todo mundo fala Que Não todo mundo Mas tipo Várias pessoas digam Que O mundo É naturalmente Ou é naturalmente malvado Eu ainda Acredito que é esperança E Eu acho que eu jamais vou desistir Eu acho que eu vou morrer Ainda acreditando Que é a esperança De um futuro melhor Pra esse planeta Mas Enfim Eu já tô querendo aqui chorar Por causa de todas as coisas Que Deixa pra lá Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E me desculpa esse Discurso idiota Que não tem nada a ver com a música E até amanhã Tchau, tchau Fui